Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, rapaz? Já se inscreve aí Deixa seu like, que é muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo aqui, todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais Certo, meus amigos? Sejam muito bem-vindos Agora, é... sábado, né? Hoje é sábado Dia... é... hoje é 18 ou 19? Hoje é 19, né? Hoje é 19 de novembro Estamos aqui em Canela agora, né? Solzinho de novo, né? Vocês já viram aí Como vocês veem do dia de manhã, né? Na live de Gramado lá Solzinho pegando aí Tá, pessoal? Vamos ver como é que tá um pouquinho a movimentação aqui em Gramado Ou em Canela, né? Na verdade, né? Agora, é... vai dar 8 horas da manhã ainda Vamos ver aqui Quer economizar em sua viagem a Gramado e Canela? Pelo site Laçador de Ofertas Você economiza bastante E ainda ganha 5% de cashback em qualquer compra no site Com o cupom RAFAELRCG Então, galera, ó... tá aqui na frente da Catedral de Pedra Agora, quase 8 horas da manhã Quase 8 da manhã Agora tá 20 e poucos... 22 graus Quentinho, tá? O bom é que, como eu falo a vocês Bate o sol e esquenta, mas ao mesmo tempo tem aquele ventinho frio Que dá uma refrescada, né? Vocês podem ver... Movimentação bem tranquila agora Tudo bem tranquila Só tem algumas pessoas andando Um ali caminhando Agora esfriou um pouquinho, né? Falar na sombra aqui, né? E, pessoal... Como é tudo, como vocês sabem, abre 9 horas, né? Então agora tá bem tranquila O vento passou ali agora Descendo aqui, é... Uma ilha das ovos fechadas, né? Aqui, pessoal, tem essa malha também, ó... Essa daqui é a... Como é o nome dessa daqui? Que é aqui na esquina Da rua Borge de Medeiros Essa daqui é a rua Borge de Medeiros, tá, pessoal? Tá vendo? Essa daqui é da Catedral, a rua Borge de Medeiros, é? Tá vendo? Borge de Medeiros E essa daqui é a Felizberto Soares, é? Felizberto Soares, tá? Então fica aqui, né? Nessa esquina aqui da Borge de Medeiros Com a Felizberto Soares Tem essa canela... É... Pura Aqui, ó... Malhas, confecções e acessórios, tá? Tem aqui várias coisas aqui, ó... Podem ver... Tem suéter aí, é... Suéter... Cachecol... Vocês podem ver, é... Aqui também, ó... Esses casacos, é... Aí não... Não, não, não... Não sento nas flores Pensei que era alguma outra formação Mas não sento nas flores Aqui, pessoal, tem... Restaurante da Caracola Então, bem bacana também Pra quem quiser assistir o show Aqui da Catedral, é... Dá pra ver muito nítido, né? É... Quando vai começar o show O pessoal aqui apaga... Eu acho que apaga umas luzes Pela última vez que eu estiver aqui pra assistir Se eu não me engano Ele apaga umas luzes Tá? E você tem acesso Todo ao show aqui Você pode vir aqui pra frente também Assistir o show Dá pra gravar o show Fica bem bacana também Tá? Então aqui tem o lado da Caracol aqui A menina pro outro lado Agora ficou bem bacana, pessoal Isso aqui, ó... Essa... Essa decoração aqui da rua Pelisberto Soares, né? É aqui da Caracol, ó... Eles podem vir aqui Ficar aqui no deck também Aqui tem a Caracol Do lado aqui Esse... Oto... Restaurante Oto Bistrô Aqui também, galera E aqui é o espaço da Caracol Tem essa parte aqui de baixo Tem aquela parte ali de cima também Ali em cima é bem bacana também Pra poder assistir o show Bem bacana também de assistir o show Aí aqui tem esse oto Né? Aí tem essa parte de baixo também E tem a parte lá de cima São dois andares E consegue também ter acesso Ao show aqui, ó... Do mesmo jeito, tá? Tudo fechado agora Só vai abrir Lá pras... É... Nove horas, né? Vocês podem ver bem bacana também O local por dentro Rapaz ali limpando a... A caixada Aqui tem também uma... Um pubzinho da Jolimão Pub não É como se fosse... Nossa, mais uma lojinha, né? Só pra comprar mesmo vinho Da Jolimão, né? Não, é um pub também Tá lá em cima também Aqui em cima Não é só a loja Tem aqui embaixo E lá em cima também tem Mesma coisa Pra poder assistir também aí Essa aqui tem essa biscoiteria Loja de fábrica Da Uper Tá vendo? Bem bacana também Aqui do lado tem Algumas coisas aqui Não sei se... Se ainda é aberto Mas eu acho que tá Esse... Acho que é a lanchonete, né? Aqui também As mesas por aqui assim Nessa área daqui da frente As hortensias já começando A ficar floridas As hortensias aí Bem bacana também, né? As hortensias Bonita, né pessoal? Tem locais aí que você consegue ver ela bem É... Como se fosse uma parede assim De hortensias Então pra tirar uma foto Fica bem bacana Aqui tem esse outro restaurante Olha... Olha a poeira Que tá saindo da catedral Do piso ali Da... Aquela parte ali Que é de areia, né? Não sei se vocês conseguiram ver a poeira E tá ventando pra caramba Vendando muita É agora esse fio Tá ventando frio agora É isso aí pessoal Canela Quase oito horas da manhã Nesse dia de sol bacana Cara, essa semana eu acho que Não teve chuva Não teve nada Praticamente Foi sol A semana toda Aqui pessoal Tem um departamento Pra locação Tá? Pra temporada Arrebendo em mim No canal Eu já filmei dois apartamentos Nesse prédio aqui Tá? Só que Fica virado pro outro lado Né? Eu filmei dois apartamentos Nesse prédio aqui Pra temporada Inclusive tem Tem uma playlist Dos apartamentos Pra temporada Tem esses aqui Tem dois aqui Nesse prédio aqui Tem mais um Na rua de trás Aqui Nessa outra rua aqui Acho que é dona Carlinho Da outra rua Também Então fica bem próximo ao centro aqui E tem mais dois lá em gramada Também que eu já filmei Então aqui vocês podem ver Esse prédio aqui Fica no centro Na catedral de pedra Tá vendo? Depois vocês veem aí Porque pra quem quiser apartamento Por temporada Em canela Ou em gramado É só entrar Vocês vão ver o vídeo lá Né? Vão ver o apartamento direitinho E se você tiver interesse Entra na descrição do vídeo Lá vai estar o link Do AirBnB Vocês vão direto pro AirBnB Aí vê a disponibilidade Vê o preço direitinho Tá? Lembrando que os preços Que estão lá São da época Que eu gravei E estava a partir Daqueles preços Não significa dizer Que eles estão Naquele preço Tá? É só a partir Daquele preço ali Então vai variar Temporadas Vai variar De tantas pessoas Se vocês forem É... Colocar Tudo isso varia Tá, pessoal? Só pra ficar bem claro Pra vocês Porque da última É... Ó, quando eu postei Os vídeos Teve essa questão Que um mês depois É... Aumentou um pouco Né? Aí o pessoal começou A falar Ah, porque era Esse preço Não É a partir Daquele preço ali Que vocês vão ter A... A... A diária, né? Aqui, pessoal Rua Feliz Berto Soares Fica com frente A Catedral de Pedra Lá aqui atrás Então é isso aí Meus amigos É... Movimentação aqui Bem tranquila Agora O pessoal aí Começando A sair Pra ir trabalhar Alguns já Fazendo uma caminhada Ali Né? O negócio tá animado Ali dentro Ali é o Lagueto Golden Muitas Propriedades Né? Tem a parte aqui Que vocês vão São convidados aí A conhecer O empreendimento Né? Deve estar animado Ali Aqui também tem O restaurante Catedralia Caleiteria Certo? Aqui já Já deixam Pessoal Toda Essa parte De De Meu nome É... Não só ser cerca De fechar A rua ali Naquela parte ali Também Fechar Um lado Do lado De lá Porque isso aqui Tudo fica fechado A noite Pra O show Tá? Que agora Você atende A fábrica De sonhos Né? E o show Vida Fábrica De sonhos É... Às 20 Aqui Aqui Vamos ver aqui Aqui pessoal Espetáculo Vida Né? Às 20 E 30 E às 21 E 30 E fábrica De sonhos Às 20 Horas E Às 21 Então São 4 shows Por noite Tá? Às 20 Horas Fábrica De sonhos Às 20 E 30 Tem o espetáculo Vida Aí volta Às 21 Horas Fábrica De sonhos E às 21 E 30 O espetáculo Vida Tá pessoal? Então aí são 4 shows 2 shows 2 shows É... Vai dar de 2 apresentações Por show Né? Vocês vão ter aí Tá? Então é bem bacana Quem perdeu o horário De 8 horas Da fábrica De sonhos Pode vir às 9 Ou quem perdeu De meia da vida Pode vir às 9 e meia Aí Normalmente quem vem Vê né? Ou vem esse horário Que já aproveita A fábrica de sonhos Depois O espetáculo vida Ou vem esse Pra ver a fábrica E aproveita o espetáculo vida Né pessoal? Aí Banco peregrino Esse dia Tá bonito Tá bonito Tá caramba Tá bem azulzinho Bem bonito Pessoal É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se não for inscrito Já se inscreve aí Deixa seu like Que é muito importante pra mim Compartilha nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Mais uma vez Muito Muito obrigado Pela companhia de vocês E mais um vídeo Tá galera? E Agradeço demais Espero vocês Para os próximos vídeos Valeu!